Dez horas em São Paulo, bom dia, bom dia, bom dia, está no ar Manhã Bandeirantes, prestando serviço, trazendo as informações da Grande São Paulo, do nosso litoral, mas atento também a todas as informações do Brasil. Não dá, não dá para deixar, para não continuar a falar do Rio Grande do Sul. As informações continuam a chegar, a crise não termina, nós estamos aí há mais de dez dias com problemas no Rio Grande do Sul, a chuva não cessa, o Rio Guaíba continua subindo, a Lagoa dos Patos ameaça todas as cidades litorâneas ali, os, infelizmente, abusos sexuais continuam a acontecer dentro dos abrigos, a segurança é um problema e até mesmo os socorristas, os homens que estão trabalhando, inclusive voluntariamente, no resgate das vítimas, têm medo, medo de circular à noite de barco pelas cidades que estão alagadas por causa do problema da segurança. Ainda se fala da reconstrução, ou começando a se falar da reconstrução e do dinheiro que será necessário para ser investido ali, bilhões, e nós vamos demorar anos para recuperar o Rio Grande do Sul, já se sabe disso. Não dá para deixar de falar da crise que vai surgir na área de educação, com mais de 400 escolas destruídas, onde vão estudar esses alunos depois que as águas baixarem. E, principalmente, eu tenho insistido muito aqui, o problema sanitário que virá depois das águas baixarem. Aliás, a BBC de Londres também acabou promovendo aí, acabou produzindo uma reportagem exatamente sobre esse assunto. Nós falávamos aqui no começo da semana passada e agora a BBC de Londres também entra nessa questão, porque as doenças virão, infelizmente virão as doenças diarreicas no primeiro momento, os problemas de infecção dermatológica, depois virá a leptospirose, virá a febre tifoide, virá a hepatite e tantas outras questões, sem contar as doenças de fundamental, as doenças psicológicas, psiquiátricas, pelo sofrimento que toda essa população do Rio Grande do Sul teve. Então, não há como a gente parar de falar do Rio Grande do Sul e da aflição que todo o país vive, mas, principalmente, obviamente, os gaúchos em relação a tudo que acontece lá, em mais uma previsão, lamentavelmente, mais uma previsão de tempo ruim por lá, mesmo com a chegada de uma frente fria, mesmo com as pressões atmosféricas já sendo alteradas, para que haja possibilidade dessa frente fria sair de lá rapidamente e seguir o seu caminho natural em direção ao norte do país. Inclusive, São Paulo já terá queda de temperatura essa semana, mesmo que por um ou dois dias no máximo, mas já terá queda de temperatura depois de mais de duas semanas de calor intenso aqui em São Paulo. Vamos seguir, vamos estar todos atentos e a gente também espera o seu olhar de repórter aqui no Manhã Bandeirantes, colaborando conosco para fazer a pauta do dia, a pauta da semana, você que enxerga melhor do que ninguém tudo aquilo que acontece na sua cidade. 10 e 4, bom dia, Mayra de Armo. Foi bem de fim de semana? Não, não, não.